Meu Deus, tá um nevoeiro e ainda tá chovendo, o que pode dar de errado? Muita coisa, esse filme de terror vai dar muito errado, essas horas. Assim, nublado, com nevoeiro. Estão certos. Vou mudar aqui essa seta aqui. Agora vou dar um frio aqui, tchau, uhul! Freia, freia, freia esse... Se olha, meu chique-chique, freia! Oxe. É... Tá dizendo ali que a nossa casa não é pra baixo. Nunca. É a nossa nova casa. Ah, que estranho. Ah, talvez isso deve ter sido algum erro. Vamos. Niaum. Oxe. Que ruim pra estacionar o carro. Hum. Olha o próximo! Pfff... 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 Vamos ver se o laser é poderoso. O que está acontecendo? Onde a gente está? Socorro, galera! Ativando o laser para poder fazer esse teste. Socorro! Agora o outro para testar se esse gás é mais fatal do que o gás do catnap. Vamos ver. Agora o último. Vamos ver se aqueles espinhos são poderosos. A gente precisa sair daqui. Tá, poxa, isso é muito forte. Vai, corre! Vamos, galera! Não vai dar tempo. Está morrendo. Esse negócio é venenoso. Esse é veneno puro. Ah, não estou me sentindo bem. Isso era... Isso era os pinxácidos. Vamos, vamos! 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 Eles escaparam. Mas não vão escapar das minhas criações. Sejam libertados, meus filhos. Sejam libertados! Vou ativar esse botão. Sejam libertados! Corre, hop, 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 scotch. Ok, tá bom. Tem muitos bichos ali. Você vai enfrentar todos eles, sim? Tá, tá, tá. Deixa eu pegar essa arma aqui. Deixa eu pegar essa arma aqui. Agora vou mirar naquele bicho. Deixa eu pegar essa arma aí. Deixa eu pegar. Tá, tá, tá. É isso. Segunda... Tempo? Tempo? Tempo... 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 Eita, eu vou ter que fritar todos eles Toma essa Deixa eu carregar aqui Carrega, carrega Prontinho, vou levar essa arma Ah não, tá quente, tá quente, tá quente, tá quente Ah, essa arma tá quente demais Eu acho que vai explodir Gente, que bicho é aquele? Um tubarão humano? Eu acho que é Vocês vão ver só Mas isso aí vai ser fácil de derrotar É, vou até pegar esse garfo e jogar na cabeça dele pra matar ele Pinhaão Garfo fraco O lugar pra matar vocês Eu vou Vou devorar vocês Se preparem para morrer Primeiro eu vou começar com esse coelho aqui Ah não, ele tá matando todos os maneiros Ele tá matando meus amigos Só sobrou um catnap Ah não vou deixar isso não Não vou deixar assim não Eu vou me transformar Eu vou me transformar e... Oh, oh, oh Eita, poxa Ai, socorro, socorro Quem é você? Só a Pink Pig Vou te salvar Obrigado, Pink Pig De nada Tá, mas como que a gente vai passar por esse rio de lava? Como assim, rio de lava? Aqui? Olha ali o rio de lava Ah, não tem problema, sua imune é lava Vem comigo Tá bom, hein Vamos, gente, deixa eu mais Deixa eu mais Deixa eu mais falar